Residencial Harmonia, uma instituição de longa permanência para idosos que há 10 anos com profissionais da saúde atua na qualidade de vida do idoso. O nosso enfoque é o biomédico, social e psicológico. Equilibrar o combate à doença e à produção de vida. Isso é um atendimento humanizado. Venha nos fazer uma visita. Conheça as nossas atividades. Residencial Harmonia, qualidade de vida para a terceira idade. Residencial Harmonia, qualidade de vida para a terceira idade.